O nosso pão diário hoje é o de número 119. O título dele é Reavive o Dom. Reavive o Dom da oração em línguas. Muitos crentes foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Entretanto, não falaram mais em línguas novamente, desde que foram cheios inicialmente. Eles foram cheios uma vez, mas não mantiveram uma experiência nova com Deus. Não obedeceram a instrução de Efésios 5,18, mas enchei-vos, sejam cheios do Espírito Santo. Já vi pessoas falarem para mim, bem, não sei se posso falar em línguas novamente ou não, mas o Espírito Santo ainda está dentro de você e Ele é quem lhe capacita a falar. Tudo o que você precisa fazer é render-se a Ele. Em outras palavras, ative o dom de Deus que está em você. Observe o que a Bíblia diz sobre isso. Não é o que o homem diz, não é o que as pessoas acham. Paulo, escrevendo para Timóteo, disse, está escrito em 2 Timóteos 1,6. Por esta razão, pois, tia de moesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aleluias, glórias a Deus. A qual dom de Deus, Paulo estava se referindo? Há uma aplicação dupla a esse versículo. A palavra dom nesse versículo pode se referir a doações dadas pelo Espírito Santo quando Deus separa as pessoas para o ministério. Por exemplo, em Atos 13, 2, a Bíblia diz, Alguma coisa foi dada a Barnabé e Saulo pelo Espírito Santo quando eles foram separados para o ministério. Também podemos notar isso quando Timóteo foi separado para o ministério. Veja primeiro Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. A segunda aplicação deste versículo é que o dom que Timóteo recebeu quando Paulo impôs as mãos sobre ele era o dom do Espírito Santo. Sabemos, através da Bíblia, que Paulo impôs as mãos sobre muitas pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Observe o que Paulo diz para Timóteo com esse dom em 2 Timóteo 1,6. Reavives o dom de Deus que há em ti. Você deve reavivar o Espírito Santo que está em você. Você mesmo pode reavivar o Espírito Santo que está no seu próprio Espírito orando em línguas. Aleluias! Esse é um trecho retiado do livro do Kenneth Rega. A minha oração de hoje é, meu Deus, obrigado por mais esta informação. A partir de hoje quero manter sempre aceso o fogo do Espírito Santo em mim. Vou orar em línguas no mínimo uma hora por dia para estar sempre em comunhão com o Senhor Espírito Santo. Amém e graças a Deus.